A Guarda Revolucionária do Irão lançou vários mísseis balísticos durante um exercício militar a partir de silos em vários pontos do país, segundo a agência noticiosa oficial iraniana. Os Estados Unidos já reagiram. Se os testes se confirmarem, intencionam levar o assunto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e pedir uma resposta apropriada.